Música 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 Eu vou dar uma surpresa com meus bisavôs Agora eu vou abrir uma surpresa muito migalha Música 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 Pessoal esses são os bisavôs da Sofia Música 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 Mas gente calma calma João Hoje é o dia do quiz do bisavôs E a gente vai saber se eles sabem mexer gente em tecnologia Vovô João você sabe mexer em tecnologia Eu vou aprender com a Sofia Sofia Você vai ensinar Vovô Nívia você sabe mexer no Nat Bruic Sei Queira no ver então hein pessoal Vamos lá Tô vendo, tô vendo que é a mesma coisa Oh não Left top infantil Tio Esse é do João Opa E vamos ver o da Sofia Uau Sofia Calma aí pessoal calma aí que vai pegar aqui que caiu Vamos ver o João Deixa eu ver se é legal Olha Uau Vamos descobrir Vamos descobrir pessoal Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos encontrar a palavra Onde está Ninho Então pessoal Vamos abrir o da Sofia agora que ela já está preparada E o jogo vai ser o seguinte As meninas contra os meninos Ok Vamos ver quem acerta mais palavras e quem vai saber mexer no notebook hein Lô 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 Elefante Alexandre Elefante Carro Olha一定要 poder conseguir Olha só Aqui que colocam iquas Unido E E Achei M Errou 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 vovó Errou vovó Errou M Errou vovó O M vovó É aqui M V V Errou 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 Aqui coloca de novo What gente ta falando em inglês Calma ai deixa eu trocar Qual a É subgração Quanto de menos 8 menos 8 é quanto Nada 0 Então vota Você ta certo Excelente vovó lindia Parabéns Muito bem Sofie a vovó foi muito bem 5 e 9 14 Nossa vovó é boa de conta Você não acertou Novamente Ah Errei de novo Ah É 9 menos 5 Ah 5 É 4 né Muito bem Pessoal agora vamos ver como vovó João vai se sair Vamos lá Vamos lá vamos fazer primeiro o teste de letras Vamos encontrar a letra onde está G Bom trabalho continue assim Tá bom Parabéns vovó João 8 mais 10 igual a Não entendi Não entendi Não entendi O vovó não entendeu essa Bom trabalho É Ah 1 2 Igual a Muito bem vovó João Você foi muito bem Falamos pro vovó João Pessoal Vamos lá vovó Nieve D D O D O D D D D D Agora João ensina vovó João Ensina vovó João O O O Trem Uva Uva Vai João 1 2 Vai vovó João Vem ensinar o Ajudar o João a mexer no notebook Vamos ver quem vai conseguir pessoal Vamos ver Vai Sofia Quero ver se você e a vovó Níbia vão ganhar Hein Eu gostei dessa música É Vamos ver o que vai acontecer agora R R Aperta o esse Perdeu esse Ih a Sofia já perdeu esse pessoal O João e o vovó João agora vão testar Vamos ver Vem Aperta João Vai vovó João Isso Isso João Muito bem Ih Começou a música Pessoal Vamos lá João Vamos lá João Teste de novo Vem Português Vamos lá letras Vem 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 Letras Vamos lá vamos ver se a gente aprende Sofia Vem Vamos lá Teste de letras Letras Vamos P P P Sofia de pato P P P P de pato P de pato Aqui Errou de novo Cade o P Vem Vovó Nívia vai vovó Nívia Aperta vovó Nívia Aperta vovó Nívia E aí, João e vovô João, a vovó Anívia e a Sofia conseguiram. Vamos ver se vocês conseguem. Letra I, letra I, onde tá? Muito bem, o vovô acertou. E aí, João errou. E aí, M. Tchau, pessoal. E aí, João. Deixa eu voltar, vamos ver se eu vou. Vamos lá. Não. Calma, crianças, está tudo bem, cada um tem o seu. É, meu filho, e olha só, eu acho que vocês... E aí, eu acho que o vovô João gostou, hein pessoal. Eu não acertou. Eu não acertou. Eu não acertou. É o João. É o Renato. Ah, tá, é você, né João. Vovô, você não acertou. Então tá. Então vai, João. Vai, João. Jota. Jota. De João, vai. Jota. 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 A. A. Vai, João. A. E, M. E, M. Acertou. Aperta, João. C. C. Isso, então. Muito bem, João. Tá gostando? Qual que tá faltando? Olha o cinto, ó. Parabéns, João. Crianças, vocês foram muito bem. Muito bem. Vamos dar tchau aqui pro pessoal. Tchau, pessoal. Vovô, se vocês gostaram de aprender a mexer no laptop. Gostou, vovô Nívia? Amei. Amei. Ah, que bom. E você, vovô João, achou legal? Aprendi muito com o Joãozinho. Agora eu sou fera também. É mesmo? Que bom. Que bom. Então tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.